Boa noite senhoras e senhores, acredito que todos podem me ouvir, se não puderem por favor avisa no chat para eu não ficar aqui falando sozinho igual bobo. Me ouve bem aí Lucas, tudo ok né? Sim, tá tranquilo Edu. Então é isso, maravilha. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Webinar da Wari, vou me apresentar rapidinho que hoje aqui eu serei totalmente coadjuvante, Oi gente, me chamo Edu, sou o consultor educacional responsável aqui pelo nosso curso de UX e UI Design aqui da Wari, vou ser o host desse belíssimo evento ao lado do Lucas Santos, já vou passar a bola para o Lucas daqui a pouquinho, é só avisar para quem não conhece muito bem a Wari, está tendo os primeiros contatos com a gente, nós somos uma escola de tecnologia e produtos digitais, temos uma pegada de ensino bastante individualizado, oferecendo cursos preparatórios para o mercado de trabalho, para que todos os alunos e alunas saiam bastante confiantes com as suas carreiras, entendendo um pouco de como fazer uma transição profissional para o mercado de tecnologia, esse é o nosso objetivo, a gente sempre baseia toda a nossa experiência de ensino em um processo bastante individualizado, acompanhando as dores, entendendo o que os alunos e alunas estão procurando individualmente, então é um ensino bastante baseado em aulas ao vivo, em mentorias individuais, para que todos possam sair bem preparados para esse mercado mundão, mundo azul do mercado de tecnologia que a gente está vendo, graças a Deus crescer bastante aqui dentro das nossas terras brasileiras, né? E hoje, acho que o assunto é bem massa, a gente vai falar sobre UI, mobile design, processo criativo por trás do desenvolvimento de aplicativos, né? Voltados ao mobile, né? A gente estava tendo esse debate aqui nos bastidores, né, Lucas? E acho que isso é um pouquinho da ideia, vou passar a bola para o Lucas, ele é nosso instrutor aqui na UAR e faz toda a parte do curso, já fez o curso de UI design, quando a gente tinha um curso sozinho de UI, hoje ele é um dos instrutores da parte de UI design, do nosso curso de UI XY. Respondendo a sua pergunta aqui, Thiago, que eu já pesquei, a live vai ficar gravada, já está sendo gravada, então estou passando vergonha aqui para a posteridade também, tá? Fica à vontade, a gente vai disponibilizar a gravação para todo mundo depois, vamos enviar um e-mail para que vocês tenham todo o conteúdo gravadinho. Lucas, UI design na UDS tecnologia, mas vou passar a bola para você, para que você possa se apresentar e mandar bala na apresentação. Vamos lá, boa noite. Bom, valeu, Edu, obrigado pela moral aí, obrigado por ter feito esse convite, né, primeiramente. A gente já está aí há quase um ano, né, de parceria com eu e a UAR, né, e como você falou, a gente fez primeiro ali o curso de UI, ao que deu super certo, formei dezenas de alunos ali, eu nem sei dizer o número, né, porque foram tantas turmas de outubro para cá que a gente acabou realizando, né, e cara, foi mudanças de carreiras, mudanças de pessoas, hoje mesmo li um textão de uma aluna falando que estava super receosa, mesmo com a idade já um pouco mais velha ali, se conseguiria ter ainda aprendizado, se conseguiria entrar no mercado e com o curso ela acabou tendo esse impulso, né, então, cara, foi um ano, quase um ano aí, né, que a gente já está de parceria e agora veio o convite para a gente estar abrindo para pessoas fora do curso, né, isso eu achei muito irado, então, eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre, muito brevemente, né, o foco hoje vai ser mobile design, né, vamos falar sobre design aplicativos, que é uma das minhas especialidades, né, e aí fiquem à vontade para mandar perguntas, tá, fiquem à vontade para já ir alimentando no chat, que a Gabi e o Edu vão estar de olho ali, pescando ali as perguntas para a gente ir respondendo durante o nosso, nossa live aqui, beleza? Bom, como o Edu falou, né, meu nome é Lucas, eu trabalho como UI Design na empresa DS Tecnologia, né, eu moro em Londrina, no Paraná, e trabalho numa empresa que também é aqui do norte do Paraná, eu tenho alguns clientes ali, né, a empresa não é muito conhecida, assim, por nome, né, não é muito muito famosa de, no âmbito geral, né, mas a gente trabalha com uns clientes bem gigantescos, né, vamos colocar nesse ponto, né, tanto nacionais quanto internacionais, né, então nacionais aqui a gente tem alguns exemplos, como recentemente o Primo Rico, Calvin Klein, John John, DHL, foi um projeto gigantesco também que a gente fez ali para a operação logística deles, né, dentre outros ali, com fintechs, educação, a lista é muito grande, né, mas não é o foco agora, então não vou me estender, né, e eu, um dos meus principais jobs, né, dentro da empresa é a criação de aplicativos, diria que mais ou menos ali, 85, até às vezes 90% do meu trabalho, né, como UI Designer. Então, devido a isso, quando surgiu a primeira ideia, né, pô, vamos fazer uma live, vamos falar um pouco sobre o processo de um designer, né, mas o que a gente vai falar, né, o que que a gente vai, primeiro, né, qual o ponto que a gente vai abordar, não tem como a gente falar de tudo, né, do UI Designer. Pô, a gente tem um curso que falava isso em três meses, basicamente, não tem como a gente reduzir isso em uma hora, ficaria muito pouca informação, né, então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar apenas um tópico do design, né, que a gente acabou escolhendo aqui o design de aplicativos, né. Então, nessa live de hoje, né, nesse pequeno workshop que a gente vai fazer aqui, eu vou passar brevemente, tá, sobre alguns principais pontos do desenvolvimento em aplicativos, tá, do ponto de vista do designer, então eu vou abordar aqui boas práticas, dar algumas dicas, falar o que vocês devem ou não fazer e também vamos estar abertos para conversar aí através do chat. Então, vocês vão mandando perguntas e a gente vai se falando ali e acrescentando junto ao conteúdo dos slides, certo? Bom, então, para a gente começar, separei uma breve introdução aqui do que é UI, né. A gente fala UI, Mobile Design, mas o que é UI? O que é essa sigla, né? UI vem de User Interface, ou basicamente na tradução, interface do usuário, né. Basicamente é o meio pelo qual um usuário interage com o produto. E aí vem um ponto que é muito importante. Quando a gente fala de interface, a gente não está falando de aplicativo, a gente não está falando de desktop, a gente está falando de qualquer outra coisa ali, um wearable, né, um smartwatch. A gente está falando de qualquer tipo de interface, né. Seja uma interface em uma multimídia de um carro, uma interface do seu caixa eletrônico, quando você vai sacar um dinheiro no banco, enfim, qualquer tipo de tela onde tem uma interação humano e máquina, né. Isso é chamado de interface. Então, o que é mais comum, né, a gente interagir por aí? Interfaces no desktop, né, no computador ou no celular. Então, a gente costuma dividir muito bem o que é, né, o que é basicamente interface e o que é UX, né. Quando a gente fala assim, qual que é a diferença dos dois, né. Basicamente, o que a gente pode falar, UX, de uma forma muito simples, ele cuida de todos os processos que vêm antes da interface, né. Então, ele se preocupa com toda a experiência do seu usuário, né, com as pessoas que aquele produto vai atingir. Ele cuida basicamente do que eu costumo dizer ali, que é o esqueleto do projeto, né. E UI vem na parte visual, né, vem a parte de interação do usuário. Nenhum nem outro é menos importante. Os dois devem estar lado a lado para poder fazer um projeto dar certo, né. Mas a UI, ela está ali, é a forma com que o usuário interage com o produto. Então, existem algumas boas práticas, algumas coisas que a gente deve se atentar na hora de criar um bom produto, uma boa interface, né. E aqui, basicamente, eu separei para vocês algumas dicas, alguns pontos de atenção e algumas boas práticas que a gente pode estar abordando, certo? Uma coisa muito importante também, pessoal. É muito interessante, quando nós falamos de UI design, o pessoal pensa muito em fazer a tela o mais bonito possível, né. Vamos encantar o nosso usuário, vamos criar uma tela que vai ter animação, vai ter 3D, vai ter coisas se movendo, enfim, entre outras coisas, né. Porém, antes da interface ser bonita, ela deve ser funcional. Uma interface que é bonita e não funciona, causa frustração. Um usuário frustrado, ele vai deixar o seu produto. Dificilmente, um usuário dá uma segunda chance a um produto. A não ser que ele tenha uma ótima indicação ali de você falar, cara, você tentou usar esse produto aqui? E a pessoa fala, putz, não gostei, aquele produto, para mim, não funcionou. Se alguma pessoa de fora vier e der um impulso, né, de falar assim, não, tenta de novo, eles atualizaram. Pode ser que o momento que você mexeu ali, alguma coisa estava errada e tal, e não foi tão bom a sua experiência. Acho que só nesse caso que a pessoa se esforça para dar uma segunda chance. Mas, na maioria das vezes, as pessoas dão apenas uma chance a um produto. Então, se só o primeiro impacto no usuário, ele é ruim, você vai ficar marcado como um produto ruim. E hoje a gente tem um mar gigantesco de produtos, né? Quando você entra numa App Store, você entra numa Google Play, qualquer loja de aplicativos ou para produtos desktop, né, você vai ter ali uma infinidade de concorrentes, né? Quero buscar um aplicativo que faz uma gestão das minhas tarefas. Cara, vai ter uma infinidade gigantesca. Então, se você não deu bem com um, você vai lá e baixa outro. Se você não gostou, você baixa outro, né? Então, as opções são muito grandes. E dentro da experiência de usuário, dentro de todo o design de um produto, né? A gente busca criar uma boa experiência que vai promover ali um bom impacto na primeira vez que o usuário estiver interagindo com ela, né? Então, é muito importante a gente lembrar que o papel do designer é criar uma interface que é esteticamente agradável, óbvio, né? A gente tem esse impacto visual e esse impacto é importante, né? Isso que muitas vezes acaba convencendo o usuário a estar navegando mais sobre o seu produto ali, mas o objetivo principal é criar interfaces funcionais. Essas interfaces, quando elas funcionam alinhadas a uma boa estética, elas promovem uma boa experiência, né? E é interessante que essa frase, ela foi dita pelo Steve Jobs, né? Em um dos livros que escreveram sobre ele, que fala o seguinte, que o design não é apenas o que parece e o que se sente. Design é como funciona, né? Então, tudo que eu falei para vocês ali, essa frase resume muito bem, né? O design não é aquilo que você vê e aquilo que você percebe. É aquilo que você utiliza e como ele funciona, né? Sabe quando você usa um aplicativo e fala, caramba, isso resolveu o meu problema, né? Tipo, a experiência de usar aquilo e aquilo resolveu o meu problema foi agradável, né? E aí, você aliado isso com uma boa interface, as coisas vão funcionando, né? Se a gente pegar a primeira interface do Instagram, por exemplo, é uma interface que hoje em dia, ela é ruim, né? Se você parar para ver assim, tinha muitos pontos de melhoria que foram melhorados com os tempos, né? Mas o principal é que ele funcionava. O principal é que o objetivo do produto, ele era atingido. Então, isso foi atraindo os usuários, né? E com o passar do tempo, com o feedback dos usuários, a plataforma foi melhorando, chegar no que é hoje, né? Hoje o Spotify, o Spotify, desculpa, o Instagram, eles lançam atualizações a cada oito minutos, né? Atualizações de performance, de bugs e tudo mais, né? Mas isso prova o quê? Que eles estão em constante evolução. Então, é o foco deles principal, é fazer com que o produto funcione, né? É fazer com que ele cada vez esteja se aprimorando para se encaixar na melhor experiência do usuário, né? Isso que é o mais interessante, né? E, bom, nessa época o Steve já falava sobre isso, né? Que eles tentavam fazer um produto que primeiramente funcionasse muito bem, né? Tanto que a Apple foi inovadora em alguns setores ali, né? Quando eles lançaram o primeiro smartphone que não tinha botões, não tinha aquele teclado gigantesco, né? As pessoas falam, mas como que a gente interage com isso? Só tinha um botãozinho da Home lá, o resto era tudo por touch, né? Então, nesse ponto, eles também foram inovadores, né? Quando eles lançaram um computador ali que integrava muito mais coisa, né? A pessoa não tinha que mais navegar através de comandos no teclado, tinha um mouse, né? Então, essas coisas foram trazendo funcionalidade para o produto, aliado a uma boa experiência, foi sucesso na certa, né? Então, quando nós formos criar algo, a gente tem que ter isso em mente, né? E é legal que eu separei para vocês aqui, infelizmente, né? Esse ano, as coisas de pesquisa relacionadas a todos esses dados, né? Acabaram ficando um pouco atrasadas devido à pandemia e falta de investimento, né? Então, a única pesquisa que eu achei aqui foi essa de 2020, está lançada no início de 2020, referente a 2019, que é uma pesquisa lançada pela Estatista, que mostra o seguinte, que em 2019, ele bateu todos os recordes quanto a uso de celulares ao redor do mundo, né? Em apenas um ano, o número de pessoas com smartphones subiu de 2,9 bilhões para 3,2 bilhões, né? Se a gente parar para ver que em um ano teve um aumento tão grande, né? Se a gente está tratando de bilhões de pessoas, imagine de 2019 até 2021, né? O quanto que isso ainda não evoluiu. E aí, o que isso impacta? O que adianta a gente saber desse valor, né? Pô, eu sou designer, não preciso saber quanto que o comércio de smartphones aumentou, né? Mas isso impacta no número de usuários que você pode estar abordando com o seu produto, né? Então, quando você desenvolve um produto, que ele é um produto ruim, né? Imagine que agora você está expondo ele para um número cada vez maior de usuários, né? Mas também, quando você criar um produto que tem uma boa experiência, imagine quantos novos profissionais você pode estar captando a cada dia, né? Então, isso que a gente tem que ter em mente, a gente não projeta interface, a gente não projeta produtos apenas por projetar, apenas para virar um portfólio. Nós projetamos para pessoas, né? E essas pessoas vão ter um impacto em como nosso produto vai se comportar. Um produto que não tem aderência de usuários hoje é um produto que morre cedo, né? Está aí a Google que vive matando produtos à torta e à direita, né? Uma hora chama Hangouts, outra hora vira Meet, outra hora mistura tudo com a plataforma de Gmail, né? Eles acabam mudando as coisas muito dinamicamente, por quê? Eles querem encaixar as coisas de uma forma que a experiência e a adesão de usuários seja a maior possível, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar que quando a gente projeta algo, a gente está projetando para pessoas e essas pessoas vão interagir com nossas interfaces. Então, é importante que a gente tome cuidado em todos os elementos que a gente colocar, pensando que, primeiramente, elas devem funcionar no contexto ali de regra de negócio, no contexto de necessidades do usuário, mas também ela deve ser esteticamente agradável para atrair a atenção do nosso usuário final, certo? Bom, Edu, você quer comentar alguma coisa? Quer abrir alguma pergunta enquanto a gente entrar no próximo elemento aqui? Cliquei no botão errado aqui, desculpa. Cara, acho que por enquanto vamos seguir. Tem algumas perguntas aqui legais, só que eu acho que elas estão mais relacionadas relacionadas com um bate-papo mais de Q&A lá para frente, mas se alguém já tiver alguma pergunta aí também, pessoal, relacionada a essa parte da apresentação, fica à vontade para colocar aí no chat e a gente vai conversando, tá? Totalmente aberto. Beleza, vamos continuar então. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre os elementos da interface, né? Primeiro elemento, na minha opinião, ele é crucial ali para uma boa estética e uma boa interface. Espaçamentos. Não tem como a gente criar uma interface sem se preocupar com espaçamentos. Um espaçamento inconsistente, ele causa duas coisas. Primeiro, você tem ali um desenvolvimento atrasado, um desenvolvimento lento. Por quê? Quando você define espaçamentos de uma forma aleatória, hora eu vou colocar oito, daqui a pouco eu vou colocar nove, dez, quinze, né? Sem se preocupar com a padronização, imagine que o seu desenvolvedor vai ter que inspecionar cada elemento, cada pixel para saber qual foi o nível de espaçamento que você determinou ali, né? Quando você tem uma escala definida, você acaba tendo uma facilidade, por quê? Você restringe o número de decisões. Então, primeiro, você facilita o desenvolvimento, tanto do desenvolvedor quanto do designer. E segundo, você aumenta a sua produtividade. Por quê? Menos tomada de decisões, mais autonomia no seu trabalho. Mais tomada de decisões, menor autonomia, né? Então, quando a gente cria uma escala de espaçamentos fixas, e aí existem N maneiras para a gente criar isso, tá? Eu até deixei aqui uma sugestão, que é você criar uma escala de espaçamentos com valores múltiplos de oito. Isso é uma escala muito usada por vários e vários produtos, né? E basicamente o que ela faz? Ela pega números múltiplos de oito e você define eles como forma de criar espaçamento, certo? Você pode utilizar eles tanto de forma para espaçar os elementos, quanto para criar os elementos. Então, eu posso usar eles para criar um botão, por exemplo. Coloca um valor múltiplo de oito para criar um campo de texto. Esses valores funcionam muito bem. Por quê? Eles têm ali, nos primeiros estágios, saltos um pouco curtos, né? De tamanho. E nos próximos estágios, eles têm uns saltos um pouco maiores. Então, isso facilita para quê? Se eu quero um alinhamento mais refinado, eu posso utilizar oito. Se eu quero um alinhamento mais espaçado, eu posso usar um trinta e dois, um quarenta, né? Então, esses valores múltiplos de oito, ele acaba nos criando uma escala com valores já muito bem definidos, o que nos ajuda na hora da tomada de decisão, né? Então, vou afastar aqui o meu título de acessar a conta do meu primeiro campo. Então, eu já tenho valores pré-definidos. Ou vou utilizar oito, ou vou utilizar dezesseis, vinte e quatro, trinta e dois, e por aí vai, né? Então, os espaçamentos, eles funcionam como uma forma de organização do espaço, né? Que é a chave para todo o grande design. Então, os sistemas de espaçamentos fornecem regras que dão aos seus projetos um ritmo consistente, restringe a tomada de decisão e ajuda as equipes a se manter alinhadas. Por que é importante a gente se manter alinhado com a nossa equipe? Hoje eu sou lead designer de uma equipe, né? Nossa equipe hoje tem mais duas pessoas, estamos contratando mais uma ainda nesse mês, né? Então, vai aumentar para quatro pessoas na equipe. É uma equipe que está crescendo agora, mas antes de crescer, a gente precisou definir alguns padrões. Porque quando a gente cresce sem um planejamento, a gente acaba tendo inconsistência. Inconsistência em produtos que já estão sendo criados em um ritmo acelerado, que tem ali um cliente com objetivos grandes, né? Que promove uma qualidade ali, né? Que já é considerada uma qualidade ali que vai surpreender o cliente sempre, em todas as entregas, a gente precisa ter certos padrões. Qual foi o primeiro padrão que a gente criou? Os espaçamentos, eles devem seguir a regra múltiplos de oito. Por que a gente faz isso? Porque eu não vou ficar num projeto do início ao fim dele, né? Ora, eu posso ter que transitar para outro projeto. Às vezes eu estou de férias, outro designer vai ter que cobrir meu projeto. Então, existir essa padronização nos ajuda a se manter alinhados. Por quê? Quando o outro designer for chegar aqui no meu projeto e falar, olha, vou criar uma interface nova aqui, ele não vai colocar valores aleatórios. Por quê? Na minha documentação que eu deixei pronta, está escrito lá que os valores de espaçamentos devem ser sempre múltiplos de oito, né? Então, esse tipo de padronização que você cria, esse tipo de sistema de espaço que você cria, ele ajuda você a restringir suas tomadas de decisões, porque você já tem valores que estão pré-definidos. Você acaba tendo um alinhamento entre os membros da equipe, porque todos estão falando a mesma língua, então isso previne um desalinhamento dos profissionais e gerando inconsistência no produto. E acaba que quando você adota padrões, você tem um ritmo de produção maior, porque você acaba, como falei, restringindo as pequenas decisões. E são essas pequenas decisões que acabam levando o atraso no projeto, né? Então, a primeira coisa aqui, e uma das mais importantes, é tomar atenção ao espaçamento, né? O espaçamento é a peça-chave para você organizar bem os elementos na sua interface. Bem demais. Posso fazer duas perguntinhas aqui que o pessoal colocou no chat, acho que são bem pertinentes. Sobre espaçamento, seja bem-vindo, viu, Maria Fernanda? A Maria Fernanda teve uma dúvida. A regra dos oito pontos é mais usada verticalmente ou horizontalmente também. Certo. Bom, Maria, você pode utilizar para ambas as orientações, tá? Inclusive, você pode utilizar elas para criar suas colunas na grid, né? Então, se você vai criar uma grid, não só para o mobile, também para a desktop, né? Você pode utilizar também a grid de oito pontos para poder se organizar nisso, tá? Eu, por exemplo, não costumo utilizar grids para aplicativos, né? Porque a tela em si, ela não precisa ter uma responsividade assim como é no desktop para as versões responsivas de mobile, né? Como o que acontece na tela de smartphone, né? Já adiantando umas coisas que eu vou falar daqui a pouco. O que acontece é um resizing, né? Ou seja, os elementos, eles vão aumentar e diminuir de acordo com a tela. Inclusive, para ter certeza nesse ponto que essa é uma pergunta muito frequente, né? Eu conversei com um desenvolvedor meu hoje, né? Da equipe de desenvolvimento de um produto que eu estava criando e ele afirmou realmente isso, né? Que nos produtos, na interface de aplicativo, o que acontece é os elementos vão se adaptar de acordo com a interface e de acordo com a densidade de pixel de cada tela, né? Então, o que a gente pode fazer? Você pode utilizar o sistema de espaçamentos tanto da maneira vertical quanto horizontal, tá? Tanto para espaçamento quanto para criação de elementos ou grids na sua interface, tá? É uma regra ali que você pode estar utilizando para todas as coisas que funcionam muito bem, tá? Falando por experiência própria, porque eu mesmo utilizo tanto para criação de componentes quanto para alinhamento, espaçamento. Sempre funciona muito bem porque os valores se encaixam bem ali nos contextos, né? Vou juntar as perguntas da Daniele e também da Patrícia que acho que elas estão correlacionadas. A regra dos oito pontos ajuda de alguma forma na responsividade do produto em outros dispositivos? E aí, a outra pergunta da Patrícia, essa regra pode ser usada tanto para mobile quanto para computador, por exemplo? Certo. Vou começar pela Patrícia, tá? Porque eu vou voltar ali no ponto que estava explicando sobre a responsividade na questão da Daniele. Patrícia, você pode sim, tá? Utilizar tanto para mobile quanto para computador, não tem problema algum, tá? Como eu falei, é uma regra ali para interface. Inclusive, se você entrar no Material Design, que é a documentação da Google, eles colocam ali no modo geral, tá? Em interface, você pode estar utilizando essa regra de múltiplos de oito, tá? Então, você pode sim estar usando tanto para construir um site, uma dashboard, um painel administrativo quanto para uma interface de aplicativos, tá? Daniel, em questão da regra de oito pixels, se ela ajuda de alguma forma na responsividade dos produtos? Olha, hoje em dia, para ser bem sincero, eu uso muito pouco as grids de coluna. Eu costumo estar utilizando muito mais as grids de espaçamento. Simplesmente, eu defino uma margem, tanto no desktop quanto nos aplicativos, e eu trabalho lá dentro da limite daquela margem, eu trabalho espaçamentos nos meus elementos, né? E aí, com base nisso, eu vou criar uma interface para o desktop, uma interface para uma versão de tablet, se existir, né? E uma interface para smartphone, né? Tudo com base nos espaçamentos. Então, sim, a regra de oito pixels, ela pode estar sendo... pode ajudar de alguma forma ali na questão da responsividade, tá? Eu acho que você pode estar utilizando ela para tudo ali que ela funciona muito bem. Lembrando que até uma coisa que a própria Google recomenda, para elementos menores como ícones ou até letras menores, você pode estar utilizando alguns espaçamentos múltiplos de quatro, caso esse elemento necessite um refinamento um pouco mais ajustado, né? Por quê? Os valores múltiplos de quatro acabam dando valores intermediários, né? Então, você tem ali quatro, você tem um doze, né? Coisas que ajudam, às vezes, quando você precisa fazer um ajuste bem refinado, né? Como eu utilizei, por exemplo, aqui nesse ícone com a minha label do botão, né? Eu coloquei aqui um doze. Por quê? Oito ficou muito perto, dezesseis ficou muito longe. Então, doze é um valor ali intermediário, né? Então, por isso que eu falei, não é a única regra que existe, tá? E tudo que eu falar aqui não é a única regra, tá? Não está escrito em pedra. É a forma que eu gosto de trabalhar e acordo com as várias referências que eu já estudei, que eu já consumi, tá? Inclusive, nesse final de semana, eu fiz um curso de mobile design do Thiago Lutienberg para me aprimorar ainda mais para fazer esse curso para vocês, né? Para ver se tudo aquilo que eu estava fazendo, que eu estava botando em prática, realmente é validado, né? E a gente chegou num consenso ali, até eu troquei uma ideia com ele depois, porque eu falei, cara, parecia que eu estava vendo meus próprios slides, né? Porque as referências são muito próximas, então acaba que o ritmo fica bem parecido, né? Então, vocês podem estar utilizando, tá? Tanto as regras de oito pixels quanto outras regras ali. Você pode criar a sua própria também, né? Para se encaixar melhor no contexto do seu produto. Isso que é o mais importante. Sensacional, cara. Acho que a gente pode seguir, eu só queria fazer uma pontuação para o pessoal que mandou perguntas mais acima também e a gente ainda não respondeu. Eu estou pegando de acordo com o contexto aqui da apresentação por enquanto, mas depois a gente vai ter um espaço aberto. A ideia é responder todas as perguntas e caso alguma sobre também, para a gente não ficar alongando muito, a gente também responde por e-mail depois, tá, pessoal? Então, obrigado a todos e continuem mandando bala aí para a gente deixar bastante interativo. Maravilha. Vamos lá, então. Bom, já, então, a gente entrou um pouquinho nesse assunto, mas falando sobre as grids, né? Bom, a gente vai falar aqui sobre grid e margem, né? E aí, qual que é a diferença, né? Bom, a margem é esse elemento aqui que vai ficar na borda da sua tela, né? Alguns dispositivos já tem... Alguns não, tá? Vou falar mais certo. Todos os dispositivos têm ali uma margem mínima, tá? Da Apple é 16. Na Google, se eu não me engano, também é 16, tá? Então, o que significa isso? Que todos os aplicativos criados nativamente, eles vão ter ali... vão ter que respeitar esses valores de 16, tá? Mas você pode também customizar essa margem. Pode colocar mais valores nessa margem, né? Eu coloquei aqui uma sugestão que você pode estar utilizando 16, 20, até 24. Acima disso, eu acho um pouco demais, tá? Mas se fizer sentido para o contexto do seu produto, faça o teste, vê como que você vai se comportar, mas eu acho que já fica um pouco agressivo demais essa margem, tá? Então, eu separei três valores ali que são menor e até um pouco maior ali que se encaixam esteticamente muito bem. Eu, particularmente, acabo usando mais 20 ou 24. Mas você pode estar utilizando também 16 que funciona super bem, tá? Bom, quando a gente fala de grid, a grid é composta por duas coisas, colunas e gutter, né? O que é o gutter? O gutter é o entre coluna, né? Então, aqui a gente tem o valor da coluna e entre as colunas a gente tem um espaçamento. Isso é chamado de gutter, né? Então, as colunas dentro do mobile, você pode estar definindo ela de dois até seis colunas, tá? Eu, como eu falei, particularmente, eu prefiro não utilizar colunas. Eu gosto de trabalhar mais com espaços de guias de espaçamento, né? Então, eu coloco ali minhas regras de oito pontos para funcionar e acabo trabalhando em cima delas, tá? Mas você pode também usar colunas, né? Tem gente que prefere usar colunas ali. Então, você pode estar utilizando essas regrinhas aqui porque elas funcionam super bem, tá? Tanto dois até quatro ou seis colunas ali dentro da sua grid no aplicativo, tá? E o gutter? O gutter, como eu falei, é o espaço entre as colunas. Então, imagine que a tela do smartphone era pequena. Você não pode colocar espaçamentos muito grandes, né? Então, eu aconselho vocês utilizarem apenas oito ou dezesseis pixels, tá? Mas, como eu disse, né? Isso aqui não é uma regra, não está escrito em pedra. Se vocês se acharem confortáveis modificar esses valores para fazer mais sentido com o seu produto, fiquem à vontade, tá? Mas, voltando para a explicação aqui, né? Os espaçamentos, eles são regras que definem ali o dimensionamento e o espaçamento dos elementos em uma interface, né? Enquanto as grids ajudam a você organizar o seu conteúdo em posições estruturadas. Então, quando você cria uma grid, quer dizer o quê? Que você está criando uma forma de organizar melhor o elemento na sua interface, né? Então, por que isso é importante, né? Porque quando você define uma margem, por exemplo, você tem ali um limite até onde você pode chegar. Quando você coloca todos os elementos alinhados nesse limite, a partir do momento que a gente desligar essas grids, a gente consegue uma harmonia visual. Por quê? Vai criar... Nosso cérebro, ele tem um processo cognitivo que ele acaba fazendo algumas... Ele acaba completando a imagem por partes faltantes. Isso é uma coisa que a Gestalt estuda, que é um princípio da psicologia, que ela fala o seguinte, que mesmo quando a gente vê ali uma forma sem o seu contorno, nosso cérebro consegue de uma forma ali, através de lembranças e processos cognitivos, ele consegue completar essa imagem. Então, quando o nosso cérebro vê um elemento que ele está todo alinhado ali, seja no início ou no final, ele cria-se já uma harmonia visual. Então, por isso que é muito importante a gente ter um balanço na nossa interface. É por isso que eu tenho um elemento aqui na parte esquerda e um elemento na parte direita, para toda a interface ter uma harmonia melhor, ter ali um balanço entre os elementos. Então, é muito importante vocês terem isso em mente, que a grid nada mais é que uma forma de você organizar os seus elementos. Elas não são obrigatórias. Você pode criar de uma forma livre? Você pode. Mas, quando você tem uma grid para te orientar, seja na sua margem, nas suas colunas, você acaba tendo ali uma facilidade. Você acaba tendo, como eu falei, é importante que a gente possa cada vez mais diminuir a tomada de decisão, porque isso acaba nos facilitando no processo. Então, ao invés de eu ter que sempre marcar 16, 20 ou 24 pixels da minha borda, eu simplesmente jogo uma grid lá no meu Figma e a partir do momento que eu quiser acessar ela de alguma forma ali, eu simplesmente vou apertar o meu atalho e ela vai aparecer para mim, eu alinho o meu elemento lá e já era, né? Está tudo feito. Então, isso facilita o seu processo criativo, né? Mas a gente tem que lembrar que a grid não é uma religião, né? As pessoas acabam se apegando demais na grid, né? Tipo, vou começar um projeto. Qual é a minha grid que eu devo utilizar? Não, você vai começar o seu projeto, se preocupe em quem é o meu usuário, né? Como eu consigo resolver o problema dele da melhor forma? Pô, eu preciso desenvolver essa tela aqui. Qual é a melhor forma de eu desenvolver ela de uma forma ali que vai entregar e resolver o problema do meu usuário, né? Então, a gente tem que acabar desmistificando um pouco esse uso de certos elementos que acabam virando quase que religiosos, né? As pessoas acabam se preocupando muito mais com a grid que ela vai utilizar do que como ela vai... o produto dela vai funcionar para atender o seu usuário, né? Então, basicamente, né? As grids, elas são uma forma de você estruturar ali os seus elementos, né? E junto a isso, a gente acaba utilizando os espaçamentos como forma ali de equilibrar todo o espaçamento ali que você definiu dentro da grid, né? Bom, eu comentei com vocês, né? Que alguns dispositivos ali, né? Seja ele Android ou iOS, eles têm uma certa área já por padrão definida, né? E essa área, ela não é apenas nas margens que isso ocorre, tá? Essa área que eu comentei, ela chama safe area, né? Ou safe zone, depende da documentação. E basicamente, é o espaço que corresponde à área que podemos utilizar na interface. Sem contar a status bar e a home indicator, no caso do iOS, né? Que são esses dois elementos aqui. Essa aqui é a status bar, essa aqui é o home indicator. E no caso do Android, aquela navegação por botões, né? Que é aqueles três botões que ficam aqui embaixo. Então, o que isso significa? Significa que nosso design, ele não contempla a tela toda do dispositivo. Tem certos pontos da tela que eles são destinados para o próprio sistema operacional, né? Como é o caso aqui da barra de status. No caso da Apple, isso fica mais complexo. Por quê? Nessa parte aqui, existem interações específicas, né? Se você puxar na esquerda, mostra notificações. Se você puxar na direita, mostra ali as suas ferramentas. Então, existe uma interação naqueles cantos. Não está ali, você não pode utilizar apenas por não utilizar, né? É porque é aquilo destinado para interações do sistema. Imagine só que você coloca um botão aqui, né? Você acabaria não conseguindo acessar aquele botão. Por quê? Essa área, já por padrão no dispositivo, é separada para o sistema, né? Tanto aqui em cima, quanto embaixo também. Justamente por isso que o meu menu que eu desenvolvi aqui, ele está vendo que ele não começa colado na minha tela aqui, ele começa acima da minha Home Indicator, né? Justamente porque é por padrão ali já do dispositivo da Apple ter essa área destinada à interação do usuário, né? É dessa forma que nas interfaces novas o usuário acaba voltando para a Home do dispositivo, né? Antigamente tinha a bolinha aqui que era o botão, hoje em dia já não tem mais, né? Então, a partir do iPhone X para cima já não tem mais esse botão. Então, a gente tem que se preocupar em relação a isso, né? Como eu falei, no caso do Android também tem essa barra inferior e a barra superior e aí você pode estar consultando tanto a documentação da Apple quanto a documentação da Google, tá? A documentação da Google chama Material Design e a documentação da Apple chama Human Interface Guidelines. Em ambas você vai encontrar o que significa essa safe zone e saber também quais são os valores, tá? Bom, sobre essa parte, eu acho que é isso, tá? Antes da gente passar para a tipografia do... Você quer puxar alguma pergunta? Eu vi que o pessoal já está mandando ali. Começar com a do Fábio que é bem desse finalzinho agora da apresentação. Ele perguntou se a regra dos oito pontos ela se aplica acima da safe area, né? Então, a gente não coloca a safe area para definir os oito pontos. Certo, Fábio. A gente começa o design, tá? A partir dessas áreas, tá? Então, o que significa o quê? Que você nem conta isso aqui como parte da interface, né? Então, o que eu costumo fazer na minha interface, Fábio? Eu costumo pegar aqui... Isso é muito fácil, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como fazer isso. Eu posso vir aqui na comunidade do Figma, por exemplo, escrever aqui iOS Kit, né? Se eu estiver desenvolvendo uma interface aqui iOS, tá? Aqui vai ter vários e vários arquivos gratuitos, tá? Que você pode estar baixando aqui. Vou baixar esse aqui. Tem um mais novo aqui. Vou baixar esse mais novo. E basicamente, o que é isso aqui, tá? Isso aqui são componentes que o pessoal da comunidade cria para que auxiliar nesses espaçamentos, né? Então, ao invés de eu ter que ficar memorizando que todos os espaçamentos aqui da status bar tem 44 pixels, o que eu costumo fazer na minha interface? Fábio, eu costumo baixar um iOS Kit desse aqui. Ele tá travando um pouquinho. Aqui, ó. E aí, o que eu costumo fazer? Eu costumo vir aqui nele e baixar... Opa! E pegar aqui o componente da status bar, né? Então, ele tem aqui separado o componente da status bar. Eu acabo copiando esse componente aqui e colando na minha interface. Justamente como eu fiz aqui, né? Então, como que eu começo a desenhar a minha interface? A partir desse componente. Então, a partir daqui eu começo a aplicar a minha regra de oito pontos, tá? Então, aqui a regra não se aplica. Por quê? Isso aqui tá destinado à interface do dispositivo, tá? Tanto aqui quanto aqui embaixo. Então, a partir desses elementos aqui eu começo a trabalhar a minha regra. A Patrícia, ela fez uma pergunta bem legal, acho que eu vou extrapolar um pouquinho que ela perguntou, né? Se o ideal, quando a gente tá criando uma interface seria criar duas telas. Uma pra pra iOS e outra pra Android. E eu queria extrapolar um pouquinho isso. Por exemplo, você falou, né? Que aquela safe area, né? O status bar do iPhone 10 pra cima não tem mais o botão. Então, o iPhone 10 pra baixo deve ter. Isso muda também. A gente tem que adaptar os nossos projetos pra essas coisas também. Cara, muito legal essa pergunta que ela fez. Eu vou entrar aqui em uma aula que eu tenho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, isso aqui tem muitos alunos que pagam pra receber isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês ali só um sneak peek. só uma prévia, tá? Que é um conteúdo muito interessante que fala sobre a diferença entre um desenvolvimento nativo e um desenvolvimento híbrido, tá? O que significa essas duas coisas? Ela comentou o seguinte que se a gente deve criar duas telas, né? Uma pra iOS e uma pra Android. Isso aí se implica muito na forma que vai ser desenvolvido o produto, tá? Por quê? Quando você cria um dispositivo desculpa um aplicativo nativo ele obrigatoriamente deve ser criado em duas versões uma versão voltada pro iOS e uma versão voltada pro Android certo? Então necessariamente nós vamos precisar criar duas telas por quê? Porque quando um dispositivo é criado no iOS ele utiliza a linguagem do iOS então é utilizado a Swift UI, né? Antigamente usava Swift Objective-C hoje não mais, né? Se um aplicativo é criado para o Android então ele vai ser nativo Android ele é criado na linguagem de desenvolvimento Android, né? Seja Kotlin ou Jetpack, né? Agora se um aplicativo ele é híbrido ele é criado em uma linguagem neutra então o que isso significa? Significa que você não precisa criar duas versões pra cada tela por quê? Porque quando é desenvolvido em uma linguagem híbrida utiliza-se um único banco de código pra ambas as versões então não necessariamente você precisa criar duas telas se você for criar um aplicativo nativo então se na regra de negócio o seu cliente vai ser um aplicativo nativo então você precisa criar duas telas uma pra iOS e uma pra Android por quê? Porque elas são diferentes na sua documentação essa aqui é um print do WhatsApp porém olha só como que é totalmente diferente no iOS e no Android por que que é assim? porque tanto a Google quanto a Apple eles tem componentes padrões do sistema operacional então quando você vai desenvolver um aplicativo nativo ele deve obedecer esses padrões certo? Isso também você pode ver tanto no Material Design da Google quanto no Human Interface Guidelines da Apple eles mostram esses padrões e aí isso gera essa diferença então quando você cria um aplicativo que ele é nativo você vai precisar criar duas telas sim porque todos os componentes ali eles atuam de forma diferente então a Apple por exemplo tem aqui as suas barras de navegação quanto a Google também tem as barras de navegação dela vou mostrar para frente para vocês eles são diferentes na sua própria construção do código então quando um aplicativo um produto é nativo aí você precisa criar duas versões se o seu produto ele é híbrido aí você não precisa criar duas versões você tem mais liberdade você consegue criar apenas uma versão e ela é adaptada a dois sistemas operacionais diferentes então o próprio código já consegue explorar e otimizar os dois sistemas operacionais e utiliza apenas um banco de dados então se o aplicativo é híbrido apenas uma tela se o aplicativo é nativo uma tela para cada para avançar o Maurício perguntou os kits oferecidos pelo Figma também servem para uma forma de organização de layers grupos ou você tem um modo de organização próprio olha Maurício isso não impacta muito na minha forma de organização porque eu acabo organizando do meu jeito isso muda para cada designer existe até aquele meme que mostra existem dois tipos de designer o designer que não nomeia camadas e o designer que nomeia camadas então isso vai muito da questão pessoal de cada um como que eu utilizo o UI Kit no meu dia a dia como eu falei preciso pegar alguma parte específica ali então eu vou lá procuro aqui um UI Kit seja do Android quanto do iOS até o do Android já apareceu aqui da própria Material Design oficial da Google então preciso construir uma interface Android eu venho aqui e pego um elemento apenas um componente e coloco ele na minha interface isso não diretamente implica na minha organização de layers eu já faço uma organização da melhor forma que eu consigo trabalhar e isso eu acho que é pessoal de cada um cada um trabalha da forma que fica mais confortável é uma tentativa e erro saber qual que você fica mais confortável é isso mas é bom eles ajudam demais só porque eu não tenho que ficar desenvolvendo essa barra para me orientar e outras coisas já salva muita vida legal então vamos lá vamos falar sobre tipografia inclusive é uma aula que eu fiz na última turma de UI a gente fez ela ontem falava sobre tipografia e existe uma frase que para mim resume muito bem o que é a tipografia lá em 2006 o pessoal da EA.net lançou um artigo em que ele destacava-se muito bem essa frase no web design a tipografia corresponde a 95% da interface e aí a gente pensa em 2006 o pessoal já falava isso e se a gente parar para ver a evolução das interfaces até hoje a gente já pode tirar esse web design e colocar interface design porque naquela época não se dava tanta atenção para celulares hoje em dia já está ali se não passou o desktop está muito próximo de passar então podemos mudar um pouco essa semântica dessa frase mas eu acho que toda a essência da frase ainda continua muito presente se a gente parar para ver uma interface ela é sim composta por até às vezes mais de 95% dos elementos se eu desligar a minha tipografia nessa tela aqui o que a gente vai ver vai ver aqui um ícone de uma seta um retângulo aqui colorido vamos ver uns outros retângulos umas imagens aqui mas nada que me ajude a tomar uma decisão na minha tela então a tipografia ela é sim muito importante para você construir uma interface porque é através da tipografia que você consegue transmitir o seu conteúdo de uma forma clara objetiva e de fácil entendimento para o seu usuário até coloquei aqui uma dica também muito importante que você deve utilizar tamanhos que fiquem confortáveis para a leitura por quê? vamos imaginar o seguinte cenário nós devemos criar um produto que ele vai funcionar tanto no desktop quanto no celular porém se é para eu pensar que a gente interage com os dispositivos de forma diferente a gente não interage na mesma distância que a gente está com o computador com o nosso celular o celular na maioria das vezes ele está muito mais próximo do seu olho então isso impacta sim na forma que você desenvolve as suas tipografias por quê? na web você tem mais espaço você tem mais tamanho você tem muito mais interface para você preencher com tipografia então os tamanhos da tipografia normalmente são maiores já nos dispositivos de mobile nos aplicativos a gente tem pouco espaço então naturalmente as fontes são um pouco menores para o quê? para promover o melhor conforto de leitura então a melhor legibilidade do seu usuário então o que é muito comum e o pessoal tem muito essa dúvida o pessoal tem muito essa dúvida na hora de você criar posso criar duas escalas tipográficas uma para web e uma para aplicativos e uma para mobile sim, você pode por quê? pensem que além de você criar uma regra fixa engessada você deve prestar atenção no contexto se o contexto exige mudanças para promover uma melhor usabilidade não tem problema você modificar então você não precisa criar uma única escala tipográfica que vai atender apenas o desktop e você vai tentar encaixar ela no mobile não, pensa que cada interface ela tem as suas características próprias e para você garantir o melhor conforto de leitura você deve fazer algumas mudanças então eu até vi aqui uma pergunta que eu já ia falar sobre isso por exemplo da Priscila se existe um tamanho mínimo que devemos utilizar em aplicativos e eu considero sim um tamanho mínimo na minha opinião o tamanho mínimo que você deve alcançar é 12 pixels por quê? abaixo disso a gente vai ter esse resultado aqui vou até tentar dar um zoom acho que acho que assim melhora um pouco para vocês verem aqui eu não mudei muita coisa nos tamanhos da fonte porém perceba como que existe uma uma certa dificuldade para você entender esses elementos aqui que estão menores por quê? ambos os elementos aqui estão abaixo de 12 pixels nessa tela ao lado aqui já estão de 12 pixels para cima então 12, 14, 16 20 né por que eu faço isso? por que justamente recomendo se você utilizar o mínimo de 12 pixels porque abaixo disso acaba ficando ali uma leitura pouco confortável né quer dizer que você não pode utilizar abaixo de 12 pixels? pode por que o tamanho da tipografia ele é impactado pela família da fonte né se a gente pegar três fontes diferentes e colocadas no mesmo tamanho e colocar uma em cima da outra vocês vão ver que a construção da fonte é diferente então faz com que ela seja menor ou maior que a outra depende muito da construção dela né então o que eu recomendo sempre testa fez alguma coisa? testa se o seu usuário reclamou falou que está muito pequeno aumenta né mas se você quer jogar seguro o mínimo é 12 pixels tá para desktop na minha opinião para conteúdos de leitura que são importantes para o fluxo do usuário o mínimo é 16 tá mas também não é uma regra você pode estar utilizando valores menores mas eu considero um valor confortável para leitura no desktop 16 e o mínimo do mobile dos aplicativos eu costumo estar ali em 12 tá não costumo baixar disso só se for alguma algum detalhe muito específico tá mas no mais eu costumo trabalhar ali com 12 14 e 16 para conteúdo de leitura e aí para para títulos né a gente vê o que se encaixar melhor certo então aproveitando aqui para a gente finalizar esse assunto da tipografia né uma boa tipografia é aquela que transmite o conteúdo garantindo a melhor elegibilidade né então pô qual que é a melhor família de fonte para se usar é a que se encaixar melhor no seu produto a que se encaixar melhor na comunicação da sua marca né então uma marca ela consegue se comunicar através de uma tipografia assim né uma tipografia errada na marca ali ela pode não não conversar muito bem com o seu público-alvo né então é importante sim você escolher uma tipografia que que se encaixe né com toda a linguagem visual da sua marca também tá e que se encaixe melhor com o seu conteúdo para promover uma melhor elegibilidade certo cara tem bom Edu antes da gente virar aqui para as boas práticas para encerrar o slide tem uma pergunta aí bem pontualmente você mencionou um autor né que você citou algo sobre tipografia ela perguntou quem foi o autor foi o pessoal da EA.net eu vou mandar agora eu vou mandar o link para vocês né como falei foi uma aula que a gente fez ontem e nos slides sempre eu deixo aqui o link desse desse artigo um artigo muito antigo 2006 né então muitas coisas podem ter evoluídos né a partir disso mas pra ver que é o primeiro slide que eu sempre comento desse desse artigo mas ele me ajudou muito a compreender a real importância da tipografia nas interfaces né então mandei pra vocês aí no o link no chat tá podem estar acessando que eu acho bem legal acho que pra mim foi uma uma viagem chave muito importante a tipografia tem alguma hierarquia dos componentes sim a hierarquia das informações ela é extremamente impactada pela tipografia mais uma vez eu vou mostrar aqui um exemplo da aula que eu fiz ontem com o pessoal que mostra exatamente isso né a escala tipográfica ela consegue definir uma hierarquia visual muito interessante né porque a gente pega uma interface onde ela não tem uma hierarquia muito bem construída o foco do usuário fica disperso ele não sabe pra onde olhar agora quando você aplica uma boa escala de interface da maneira correta num momento correto olha só como que a interface transforma né é a mesma interface são os mesmos botões as mesmas cores porém colocadas de uma forma adequada né isso transforma completamente a experiência do usuário a percepção do usuário em relação a sua interface né então sim a a interface a tipografia impacta muito na hierarquia das interfaces como é feita a escolha da fonte principal de um de um app existe alguma fonte que você tem usado mais constantemente a própria fonte do material design pode ser usada certo Maurício o que que eu sempre recomendo pessoal tá olha pro seu produto e pra sua marca né vamos construir um produto pra uma marca de joias uma marca que tem um público A B ali um público que vai poder investir né porque os produtos são caros e tudo mais então o que que a gente vai buscar primeiro exclusividade segundo luxo né quais são os tipos de tipografia que nos transmite isso tipografias serifadas que são as tipografias que tem esse traço um pouco mais estilizado né esse traço que traz essa questão mais clássica ali pro produto quero uma uma tipografia que é um coringa se encaixa bem em vários cenários ali independente do tipo do da empresa o tipo da marca e o tipo do produto tipografias sem serifas essas tipografias que eu tô utilizando aqui em todo lugar dos slides por quê são tipografias neutras tipografias que se encaixam bem em diversos cenários né pra mim essa é a melhor jogada porque é a jogada mais segura tá apostou em tipografias sem serifa são é uma bem chance de dar certo tá agora pô quero transmitir um pouco mais da minha marca ali através da tipografia quero colocar algo mais mais exclusivo aí você pode estar explorando ali até as tipografias com serifa tá depende da sua marca depende do contexto do seu produto já outros tipos de tipografia né como aquelas tipografias que simulam um grafite tipografias que simulam uma escrita a mão já não recomendo utilizar a interface por quê ela não transmite uma boa legibilidade tá mas se você utilizar da maneira correta às vezes em um banner às vezes em uma ilustração pode ser que se encaixe bem tá então por isso que eu falo sempre busquem testar o que vocês fazem pra ver pra validar realmente aquela ideia e ver o quanto ela vai ficar bem colocada na sua interface certo segunda pergunta que você fez existe alguma fonte que eu estou utilizando mais cara eu tenho utilizado muito a fonte inter é uma fonte fantástica bem neutra bem bonita e se encaixa bem em vários contextos tá e se você pode utilizar a própria fonte do mature design que é a roboto cara pode sim também é uma fonte neutra que se encaixa bem em vários tipos de produto tá eu costumo utilizar nos meus clientes já utilizei nesse ano eu criei dois produtos internacionais e ambos eu utilizei a roboto pra ficar bem bem fácil bem neutro assim mesmo sem puxar pra nenhum estilo específico e funcionou super bem algo que eu captei da sua resposta pro Maurício é o usuário também vai ser sempre o fiel da balança sempre importante a gente testar tudo o que a gente tá fazendo pergunta muito boa aqui da Marilise acho que é um debate que tá bastante em alta hoje inclusive também as configurações de acessibilidade alteram alguma coisa nessas formatações por exemplo tamanho mínimo e máximo de fonte ou de espaçamento sim Marilise inclusive né já mostrando aqui mas eu não vou aprofundar pra deixar realmente por último é um dos pontos que a gente vai falar por último aqui tá no último slide que é acessibilidade voltada ao contraste mas a sua pergunta é um pouco diferente disso a pergunta fala sobre os tamanhos e sim tá os tamanhos eles influenciam bastante na acessibilidade por quê? tamanhos de fontes menores né abaixo de 12 ali até 12 eles podem trazer uma certa complicação pra públicos que tem uma certa deficiência visual né então se você tem baixa visão ou cegueira parcial né pode dificultar o entendimento do conteúdo então o que eu sempre costumo falar acessibilidade é questão de contexto principalmente né então se você tá desenvolvendo um aplicativo pra um público idoso por exemplo né que naturalmente isso é comprovado né existe uma perca de visão com o passar dos anos né então o que isso significa que esse público ele vai ter dificuldade a interagir com elementos com tamanhos menores e fontes com tamanhos menores então pensando nisso pô vou fazer o quê se meu público-alvo pede uma acessibilidade melhor em relação a interface né de dos elementos dela então eu vou criar botões maiores vou criar espaçamentos maiores pra evitar também uma um clique errado né vou colocar fontes maiores pra facilitar a legibilidade então sim tá as configurações da fonte elas impactam e muito em relação a questão de acessibilidade tá e aí no próprio no próprio Figma aqui existe um plugin que eu utilizo vou mostrar pra vocês que é um plugin que chama contraste né basicamente o que ele faz testar o contraste da sua cor né e aí é bem legal que ele aqui se você passa o mouse em cima ele fala o seguinte que o pra você colocar aqui né uma essa cor né em determinado cenário ela pode ser 24 pixels ou maior né porque até aí eles consideram um tamanho ok né pra acessibilidade e tudo mais ou caso for menor né que isso seja 19 ele deve obedecer a o peso da fonte como bold né justamente pra poder manter a melhor configuração da fonte tá mas você pode estar vendo um pouco mais sobre isso tá no próprio site da WCAG que é o órgão que regulariza a questão de acessibilidade e interface ou no fantástico site do Guia WCAG que é do Marcelo que é um brasileiro que ele traduziu o WCAG de uma forma meu incrível vou mandar o link pra vocês aqui o Gabriel já mandou obrigado Gabriel eu fiz um curso no começo do ano com ele e cara é fantástico nível de conhecimento que ele tem tá e aqui dentro do Guia WCAG e no WCAG oficial vocês podem estar se aprofundando mais em questão de configuração da fonte tá mas é muito importante a configuração da fonte e o contraste ele é muito importante pra pra poder você definir essas questões de acessibilidade tá mas não é só isso vai ter muito mais que que esses tipos essas configurações iniciais beleza vamos lá ô Gabriel obrigado novamente foi realmente bem rápido como o Edu falou tava no gatilho bom então opa certo vamos falar agora sobre boas práticas então né boas práticas vai ser algumas dicas que eu vou passar pra vocês aqui do que prestar atenção e algumas coisas que eu costumo fazer nas minhas interfaces certo então primeira coisa vamos lembrar que a interface ela deve ser clara e objetiva né clareza é uma característica importante de um bom design mobile né muitos elementos como botões imagem texto pode tornar qualquer aplicativo complicado e incapaz de utilizar né então o que que significa pessoal imagine que você deve ser muito muito atento no que você vai colocar na sua interface por quê esse nível de preocupação ele vai impactar diretamente na sua na experiência geral ali do seu usuário né então eu até coloquei aqui umas dicas extras que são coisas que eu tento me atentar quando eu crio minhas interfaces que é o que tentar concentrar no máximo duas ações por tela né pô se eu tiver três ações acabou minha experiência deu tudo errado não não quer dizer isso né como eu falei o contexto ele acaba passando por cima dessas boas práticas né então se o seu contexto pede mais de uma ação pela interface e você conseguiu colocar ela de uma forma hierárquica que atende bem ali o que o usuário precisa manda bala não tem problema algum tá agora se você coloca ali três quatro cinco ações para o usuário primeiro você dispersa muito o foco do seu usuário né acaba deixando ele sem um direcionamento né então lembrando aquela primeira frase que a gente falou funcionalidade antes do visual então se sua interface ela não está funcionando vamos repensar né no máximo duas ações por tela são ali uma forma de você manter o usuário focado no objetivo principal né imagine só que você está fazendo uma compra em um e-commerce e aí você vai lá adicionou um produto no seu carrinho aí chegou na hora de pagar você tem dez opções para fazer dentro dessas dez está lá um botãozinho pequeno escrito confirmar a compra né olha só quantas tomadas de decisões tem que fazer antes de chegar no botão de finalmente comprar né não é muito mais simples quando você tem apenas o botão de compra e uma opção ali de você voltar né para poder editar o seu pedido isso é só um exemplo muito simples tá sem basear ali num produto real né mas só uma forma de você pensar que às vezes você dá tantas opções para o seu usuário que você acaba confundindo ele e deixando ele sem saber o que fazer na sua interface então importante tente se concentrar em no máximo uma ou duas ações importantes por tela tá outra coisa mantenha os títulos e textos concisos e claro então vamos ver essa interface que eu criei né aqui o texto diz o seguinte o título né seu cartão então o que vai ser isso aqui para o usuário o cartão dele direto simples né não coloquei aqui veja aqui o seu cartão de débito tal 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 não eu fui simples e claro ali no que é e no que significa aqui embaixo transações o que que são esses valores aqui são transações né muito simples não precisa colocar coisa ali porque a minha interface está um pouco vazia vou encher de texto aqui porque para completar espaço não é assim que funciona tá tente manter o mais claro e mais conciso o seu texto porque quando o usuário for escanear a sua tela então ele vai buscar por informações ele vai querer informações que entreguem para ele ali o que ele precisa de forma rápida e objetiva né então quando o usuário passar o olho por aqui vai ver opa meu cartão não é isso que eu estou procurando opa transações bom vou ver aqui as minhas transações e aí tudo que está aqui dentro em todos os elementos eles transmitem as informações de forma muito clara e objetiva né então aqui já mostra para ele que a transação é de hoje às 20h33 né então aqui mostra que é uma compra no débito então são formas de você simplificar a sua interface e entregar de forma mais clara para o seu usuário né e por último né você apostar no minimalismo mas tem uma coisa que o pessoal confunde muito minimalismo não quer dizer falta de elementos na tela tá minimalismo é você saber colocar as coisas no balanço correto né nem para mais nem para menos para poder entregar uma interface mais clara com foco no objetivo principal mais uma vez voltando para essa tela que eu criei aqui você olha para ela ela é uma interface que ela transmite uma sensação de clean né uma interface que transmite uma tem pouco ruído visual porém olha só que legal se a gente para para ver não tem basicamente uma linha da interface que tem poucos elementos que mostra né porém eles são colocados de uma forma que ele acaba dando um equilíbrio né então aqui eu tenho três elementos aqui em cima porém aqui embaixo eu já não tenho tantos elementos assim para não ficar brigando por atenção e deixar muito caótico né então o único elemento colorido aqui que chama mais atenção é o cartão por quê? é a ação principal da minha tela aqui embaixo os elementos já estão de uma forma um pouco mais com menos destaque vamos colocar dessa forma assim né por quê? justamente eu quero direcionar a atenção do meu usuário primeiro para o ponto inicial da tela que tem maior hierarquia e segundo para os pontos adicionais então mesmo a interface tendo muito elemento e muita informação a forma que você cria ela impacta diretamente na forma que ela é exibida e percebida para o usuário então aposte no minimalismo mas sempre lembrando minimalismo não é a falta de elementos e sim a melhor organização deles tá? Segundo já que a gente falou sobre organização né não é necessário você exibir todas as informações possíveis na interface organize seu conteúdo de forma que forneça ao usuário uma compreensão clara dos recursos utilizar páginas tabs ou separadores para organizar sua interface é uma ótima forma de fazer isso né então aqui na minha interface eu não preciso ter o botão de adicionar uma imagem nova o botão de fazer uma pesquisa o botão de ver os favoritos o botão de ver meu perfil eu posso separar isso em pequenas páginas né então aqui eu tenho minha página do feed que é a primeira aqui eu tenho minha página de pesquisa minha página de adição de imagem de favoritos e a imagem de perfil né então eu não preciso mostrar tudo em uma única tela eu posso separar em pequenas etapas né isso que é que você vai poder focar né no principais elementos de cada uma das etapas e entregar para o usuário a melhor experiência né então o pessoal confunde muito isso né de querer sempre criar uma interface com um milhão de informações quando na verdade você precisa é criar uma interface que seja funcional entregando as informações de forma clara para o seu usuário né sempre respeitando também questão de acessibilidade contraste dentre outras coisas né mas o mais importante de tudo é que essa interface seja funcional se você colocar tudo que tem no produto em uma única página primeiro você vai ter uma página muito extensa vai ter que ficar dando scroll lá infinitamente para poder acessar tudo em uma única página e vai ficar tudo caótico né não vai ficar muito bem direcionado o que o usuário tem que fazer onde ele tem que clicar né porque as coisas vão ficar todas bagunçadas na tela então muito importante utilizar a organização de informações de forma eficiente né abuse dos gestos né hoje a gente pode fazer gestos no dispositivo né de arrastar de enfim de pressionar e tudo mais você pode visualizar mais informações o próprio o próprio Instagram usa muito isso né de você fazer gestos para a esquerda para a direita e ele mostrar novas telas né então isso é uma forma de você organizar melhor o seu conteúdo né se você coloca tudo em um único lugar fica tudo caótico agora se você organiza em pequenas etapas você consegue direcionar melhor o foco do usuário para a maneira correta né e para os elementos corretos bom outra coisa extremamente importante quando a gente fala de aplicativos e mobile a gente deve ter sempre sempre uma uma área de toque muito muito confortável para o usuário né lembra que eu falei que quando a gente está ali tipo um público né que tem uma uma deficiência motora por exemplo né uma uma limitação motora vamos colocar dessa forma né como é os públicos mais velhos né públicos idosos a gente deve garantir que ele não vai clicar em uma em uma uma um botão ali e acabar ele vai querer clicar no botão e acabar clicando em outro por quê porque a área de toque né que a área que está invisível para o usuário ela vai fornecer esse maior conforto para prevenir toques errados né bom o que que é a área de toque né a área de toque é uma configuração no código tá que o desenvolvedor faz para garantir que o espaço de toque do usuário seja maior do que o elemento que ele está enxergando né não é ruim quando você está está jogando algum jogo no seu celular e aparece que ele anunça e o botão de de fechar é do tamanho microscópico né você fica clicando muitas vezes você clica no próprio anúncio e abre você tem que fechar porque o botão é minúsculo e o toque dele tem que ser muito preciso né isso acaba causando uma frustração né agora imagina seu usuário utilizando a a sua interface e tendo esse tipo de problema né então para prevenir isso isso até é uma uma regra que é uma uma tour design né a Google define que as áreas de toque devem ter no mínimo 48 pixels né então quer dizer o que que mesmo meu ícone tendo 24 o redor dele que é a área de toque tem 48 então o usuário ele não vai ter isso aqui para clicar ele tem tudo isso aqui para clicar né então isso evita muito o toque errado né ou o misclick que o pessoal costuma também chamar né então quando a gente vai projetar um aplicativo a gente deve se lembrar sempre que ele deve ser fácil de utilizar né e os pontos de toque ou touch área ele deve ser grande o suficiente para que o usuário toque facilmente né quanto menores for o usuário tende a tocar no alvo errado e aí eu deixei uma dica para vocês aqui que é utilizar no mínimo 48 pixels para garantir uma boa usabilidade né e essa dica ela está extremamente atrelada essa próxima aqui que é a zona do polegar o que isso significa foi realizado um estudo onde ele fala o seguinte que mais ou menos 75% das ações são impulsionadas pelo polegar né quando a pessoa está utilizando o celular com apenas única mão né então o que a gente deve o que a gente consegue pensar nisso né pô 75% das ações mais ou menos é impulsionada pelo dedão existem algumas áreas ali que a gente pode estar utilizando para promover uma melhor usabilidade né e aí pensando pensando nisso foi criado esse mapeamento aqui que não é um mapeamento preciso mas é um mapeamento aproximado de como você quais são as áreas de fácil acesso e difícil acesso em uma interface certo aqui nessa primeira área mais clara é uma área de toque natural um toque mais fácil né que significa o que quando eu estou utilizando meu dispositivo com apenas uma mão é fácil eu segurar ele aqui e fazer esse movimento né com o polegar agora essas áreas um pouco mais acima acaba que você tem que fazer um certo esforço para alcançar ela né nos dispositivos de de hoje que cada vez estão maiores né tem um iPhone hoje 12 Pro Max que é gigantesco né você segura na mão parece um tijolo é ótimo para você assistir as coisas e utilizar ele mas quando você precisa fazer alguma função utilizando apenas uma mão ele é um pouco um pouco difícil de acessar até uma coisa engraçada que agora não sei se tem esses dispositivos novos da Apple mas na época que lançou o iPhone 7 Plus né que ele era maior a Apple colocou uma função que você poderia clicar duas vezes na bolinha inicial que ele abaixava a tela justamente para você poder acessar os índices que estavam lá em cima né então essa zona de polegar ela fala o seguinte que essa zona aqui mais clara são zonas de mais fácil acesso e as outras vão ficando um pouco mais difíceis para o usuário né então o usuário pode ter um pouco mais dificuldade para chegar nesses elementos tá e como que a gente pode utilizar isso a nosso favor separei um GIF aqui representa muito bem isso né imagine que o usuário queira fazer uma pesquisa nesse aplicativo aqui olha só como que ele teve que clicar da home para a aba de pesquisa e aí teve que clicar lá em cima para poder ativar a pesquisa né olha só na zona do polegar como que fica isso zona verde né a home para pesquisa ele vai lá para a zona vermelha para chegar na barra de pesquisa né como que a gente poderia pensar nessa zona aqui e promover uma melhor usabilidade esse segundo caso aqui onde você já deixa a barra de pesquisa próxima ao teclado e próxima também a página de pesquisa aqui então isso vai fazer com que o usuário tenha menos esforço para alcançar quer dizer que o usuário nunca consegue alcançar essa área aqui não não quer dizer isso até porque é muito comum a gente colocar ver aplicativo que coloca informações lá em cima mas perceba que sempre as informações que estão lá em cima são informações que não são cruciais para a continuação de um fluxo né então você nunca vai ter aqui em cima um botão para confirmar um pagamento por exemplo normalmente o botão fica onde aqui embaixo né você nunca vê um botão de fechar aqui embaixo porque você pode clicar nele sem querer e acabar fechando um fluxo que você estava interagindo então o botão de fechar fica lá em cima para prevenir um toque errado ou fazer com que o usuário pense antes de agir né quando ele tem que fazer um esforço o usuário faz um processo cognitivo isso faz com que ele tenha mais certeza e segurança da ação que ele está fazendo então essas zonas de polegar são números que não são exatos mas nos ajudam a avaliar uma certa interação como é no caso aqui a gente conseguiu diminuir o esforço do usuário só simplesmente modificando a posição da barra isso já consegue promover uma melhor usabilidade mas lembrando que você nunca deve descartar os testes com os usuários os testes com os usuários sim vão validar as hipóteses e validar o seu design mas existem algumas boas práticas como eu falei que vão também ajudar nesse processo certo? para a gente finalizar aqui o assunto da zona do polegar a gente deve se lembrar que todas as zonas quando o design do aplicativo desculpa a gente deve se lembrar de todas as zonas quando o design do aplicativo móvel está sendo criado quanto maior for o celular mais difícil para o usuário segurar o seu telefone com uma única mão e tocar nos alvos que estiverem em zonas mais afastadas então tem que ter sempre isso em mente se o seu usuário vai ter está usando um dispositivo maior vamos pensar as coisas que a gente pode promover para ele para poder criar uma melhor experiência e aí isso é uma coisa que não existe como eu passar para vocês uma receita de bolo perfeita porque demanda muito do tipo do dispositivo do usuário do contexto do produto o que o produto vai ter quais são as ações que ele tem ali dentro e tudo isso impacta na forma que a gente cria a nossa interface uma interface ela é criada pensando no seu usuário pensando no negócio pensando no seu cliente na sua empresa e pensando no produto então junta essas três coisas e aí sim você cria a usabilidade é uma junção de vários pontos que buscam ter de trabalhar de forma de forma juntas para ter o melhor aproveito no usuário na hora de estar interagindo com ela bom e por último aqui até deixei os créditos dessa imagem aqui para o Thiago Lutzenberg que eu vi ela no curso que a gente fez no final de semana eu achei fantástico para explicar que ela fala sobre acessibilidade então um produto bem projetado deve ser acessível a diferentes usuários como usuários com baixa visão qualquer tipo de cegueira seja parcial ou total deficiência motor ou auditiva e um design inclusivo ele é feito para pessoas com deficiência possam perceber navegar e interagir com o seu produto um ponto importante que eu sempre faço com meus alunos na aula de acessibilidade acessibilidade não é altruísmo acessibilidade não é algo que você faz para ganhar mérito acessibilidade é algo que você deve fazer para incluir usuários no seu produto imagine só uma pessoa que ela tem uma deficiência motora ela tem uma limitação cognitiva alguma coisa assim e ela não consegue utilizar o seu produto justamente porque o seu produto não é acessível e ela vê toda a roda de amigo dela utilizando ela vê os familiares utilizando e ela não consegue acessar o seu produto simplesmente porque ele não é acessível de algum certo ponto a gente sabe que não é fácil criar um produto acessível mas quando a gente pensa que a gente está excluindo usuários simplesmente por ignorar essa prática a gente vê o quanto que isso está errado quando a gente decide ser designers a gente quer ser algo que vai poder transmitir para os usuários uma visão de mundo que vai ajudar de alguma forma a resolver um problema quando a gente está disposto a ser o designer de um produto a gente está fazendo isso não só para um usuário mas para milhares de usuários quando você cria um produto você coloca ele numa app store você está expondo ele para usuários de todos os tipos estar utilizando então é importante que você se preocupe com os usuários seja eles entre todas as aspas isso é super errado usar esse nome mas entre aspas normais e para pessoas com algum tipo de deficiência porque não existem usuários normais todas as pessoas têm um nível de deficiência seja ele baixo seja ele permanente ou seja ele temporário uma pessoa que quebrou um braço ela está com deficiência motora temporariamente uma pessoa que é daltônica não que isso possa impactar de alguma forma no dia a dia dela mas ela tem uma deficiência visual então não existe essa coisa de pessoas normais existem pessoas existem usuários e quando a gente vai projetar um produto a gente deve pensar em todos esses usuários uma forma de você tentar fazer uma forma básica de você tentar deixar seu produto cada vez mais acessível é se preocupar com o contraste a gente fez um pequeno teste ali mas bem rápido sobre contraste e basicamente o que isso significa quando você tem um baixo contraste nos seus itens principalmente para botões elementos de texto você acaba limitando o entendimento para usuários com baixa visão principalmente aqui fica bonito colocar um botão aqui com uma corzinha bem clarinha com o texto em branco porém quando a gente coloca isso no teste e vê o contraste dele ele não passa nos requisitos mínimos um botão acessível seria um botão com texto escuro para fundo claro para justamente criar esse contraste então pessoas com baixa visão consiga ter ali pelo menos o entendimento daquele elemento pessoas ali com daltonismo também não ser prejudicada nesse cenário e mesma coisa isso quando está o fundo invertido então fundo escuro para texto claro então sempre pensem como eu falei a interface deve ser funcional nunca visual é mais bonito um botão azul com texto branco é mais bonito porém não é funcional um botão funcional você consegue ter uma melhor experiência e o produto é projetado para quem para os usuários então se o botão se o botão precisa ser dessa cor para ser funcional ele vai ser dessa cor inclusive para quem para quem não viu ainda o Spotify lançou recentemente um artigo falando sobre acessibilidade e como eles modificaram a cor primária do produto deles isso é muito louco ver como que uma empresa modificou a cor primária para focar em acessibilidade antes o produto deles tinha o botão verde com a com a label branca agora é preto justamente para ter esse contraste então quem quiser é só procurar Spotify artigo acessibilidade vai achar facilmente porque isso repercutiu muito e é muito legal você ver uma empresa tão grande que poderia estar desculpa o termo mas cagando para isso e estar se preocupando cada vez mais porque ela sabe que quanto mais usuários ela deixa de fora são mais usuários que poderiam estar utilizando o produto está gastando está consumindo está falando bem do produto dela e aí quando você se preocupa em ter um produto acessível de um produto que entregue para o seu usuário aquilo da melhor experiência seu produto acaba sendo um sucesso assim como é os produtos da Apple que são uma referência em acessibilidade o próprio Spotify está cada vez mais crescendo dentre outros e que a gente pode ficar horas falando aqui mas é importante a gente pensar em acessibilidade de uma maneira geral porque não existem usuários especiais e usuários com deficiência todos os usuários tem uma certa limitação como falei seja ela permanente ou temporária Edu tem bastante perguntas na verdade como a gente está com tempo limitado a minha sugestão é que a gente faça perguntinhas por mais uns 10 minutos aí a gente bate uma horinha e meia de papo e aquelas que sobrarem pessoal a gente vai fazendo um esforço para tentar retornar com todo mundo por e-mail tá bom mas acho que pelo que o pessoal já está elogiando acho que isso não será o problema então eu vou pegar aqui umas perguntas por ordem de chegada então começar com o Fábio que já às 7h30 a gente tinha acabado de começar ele já enviou a primeira pergunta da sessão obrigado Fábio por abrir os trabalhos ele perguntou sobre a questão do mobile first quais são as vantagens se a gente deve começar dessa forma ou não certo Fábio isso está muito relacionado ao escopo do projeto já fiz projeto que o meu cliente chegou para mim e falou vamos começar com o mobile first porque é uma premissa do projeto então a gente vai iniciar nas telas menores depois vamos para as telas maiores particularmente eu não trabalho muito bem dessa forma eu sinto mais a vontade em pegar uma tela maior e deixá-la mais adaptada para a tela menor do que ao contrário então eu sempre tento argumentar se realmente é uma premissa totalmente necessária para o projeto andar ou se a gente pode fazer ao inverso porque no meu estilo de trabalhar eu me sinto mais confortável em adaptar uma tela maior para uma menor mas não quer dizer que é o certo então o mobile first ele é a premissa de você iniciar pela tela menor pensando ali em resolver os problemas primeiro dos smartphones depois pensar nas outras telas quais são as vantagens a vantagem que se o seu público majoritariamente utilizar mobile você vai conseguir ter uma melhor aceitação então você vai pensar em formas de promover a melhor experiência se o seu público é meio dividido eu estar 50-50 aí eu acho que vai muito da premissa do projeto como eu falei vale mesmo a pena começar pela interface de aplicativo de celular se o público não é necessariamente totalmente focado no celular então vai muito para o contexto de cada produto a gente não disponibiliza certificados para os webinars mas se você tiver interesse a gente pode sim te enviar uma carta de participação se você quiser para a faculdade para colocar no currículo é só você entrar em contato aqui mandei o e-mail do time é só entrar em contato com o pessoal solicita essa carta de participação que será um prazer a gente enviar a carta para você e com um design bem bonitinho também de quebra tá bom? opa, fechou e não só a Maria tá gente quem quiser fica à vontade a gente já mandei o e-mail é só colocar o e-mail e a gente manda a carta para vocês tá bom? a Priscila Lucas perguntou sobre dicas de livros certo Priscila bom, muito legal essa dica realmente o início de todo design eu acho que é dentro dos livros eu acho que é uma é uma forma de você entender muito bem sobre usabilidade e tudo mais eu sou do time que funciona melhor com o curso visual mas o livro também foi muito importante na minha formação então tem alguns livros ali que eu acho na minha opinião que tem tudo uma uma premissa dá uma base muito boa para você começar tá? que é o Não Me Faça Pensar do Steve Krug que é para mim sensacional design do dia a dia também é muito bom design sprint feito por dois profissionais da Google na época que criaram esse conceito que eu utilizo na minha empresa hoje foi uma forma de eu entender e trabalhar melhor o que é o design sprint lá eles explicam dinâmicas para você entender e validar ideias com usuários dentro de um curto período de tempo bom tem uma lista muito grande hoje eu acho que se você colocar no Google livros UX Design você vai ver ali talvez até até outros que eu esteja esquecendo aqui tá? mas os livros são parte importante tá pessoal para quem gosta de ler os livros não são caros na sua maioria tá? e eles ajudam bastante você entender primeiro o conceito que te ajuda a tomar decisão então é muito importante isso quando você vai trocar uma ideia com o seu cliente ele fala não gostei dessa tela ele fala mas por que? ele fala porque meu gosto eu prefiro o botão aqui em vez de ali aí você fala não mas existe um porquê eu coloquei ali com base nisso com base naquela heurística com base nesse conceito do design a gente muda as coisas ali para poder se adaptar melhor então livros de dia as três livros que eu recomendo não me faça pensar do Steve Krupp design do dia a dia do Don Norman e o design sprint esses três para mim são uma base muito legal que te dá tanto conhecimento sobre o US quanto o UI caso vocês queiram conhecer um pouco mais da nossa instituição tenha interesse em conhecer os nossos intensivos a gente tem um curso preparatório de UX e UI com sete meses de duração a gente trabalha com garantia de emprego também compartilhamento de riscos da entrada dos alunos e das alunas no mercado de trabalho então o nosso objetivo é que essa transição para o setor de tecnologia seja saudável seja bem feita com cuidado carinho com acompanhamento individual de todos os alunos e alunas não vou me alongar muito aqui porque não é esse o objetivo né então mas quem tiver interesse está aqui meu whatsapp me chama sou consultor educacional do curso querendo bater um papo conhecer um pouquinho mais sobre a Wari bit.ly barra edu a Wari já me chama lá no zap a gente troca uma ideia tá bom vamos voltar para as perguntas para a gente encerrar a gente tem aquela clássica pergunta da Eva a diferença entre o UX vamos lá certo Eva olha eu vou fazer de uma forma ali que daria para se aprofundar mais nessa briga do que é um ou outro mas o que eu entendo tá UX está por trás ali das tomadas de decisão primárias para nortear as decisões do UI então quando você está fazendo as etapas de UX você descobre primeiro o seu público as necessidades do público já faz algum mapeamento ali de como é a melhor forma de você tomar uma decisão dentro da interface e com base nisso você consegue ser mais assertivo quando criar a sua interface então o UX seria ali o esqueleto da coisa tudo o que está por trás ali do UI então pesquisas personas definições de fluxo jornadas já o UI é a parte visual é o que a gente interage é o que a gente vê então por trás de um produto ele tem personas tem fluxo de usuário tem validação tem matrizes e outras coisas outras dinâmicas que um profissional de UX pode fazer tá e a UI é onde você vai criar ali uma boa usabilidade pensando em interação tá então existem profissionais que se especializam apenas em UI outros que se especializam mais em UX outros que se especializam dentro de UX em uma área específica como Research Writing e outras coisas né então as áreas elas são bem vastas tá o que eu sempre falo com o momento com o pessoal quando eu vou fazer uma contratação por exemplo ou quando eu vou conversar com algum aluno iniciante né eu falo você já viu dentro da área de UX o que você vai querer ser né às vezes ele fala pô eu vi que eu curto mais UI então eu vou me focar mais nisso às vezes a pessoa fala não ainda estou meio decidindo entre UI e UX eu falo para ela uma coisa vai chegar o momento que você vai decidir entre uma e outra né ninguém consegue se especializar nas duas o que você consegue fazer ter um conhecimento holístico né um conhecimento que envolva as duas áreas mas você vai acabar se especializando em uma porque é dentro de cada uma delas existem tantas variações que eu acho que seria impossível a pessoa né querer ser especialista em tudo né demandaria muito tempo e esforço então naturalmente você acaba indo para uma ou outra área né mas basicamente respondendo de uma forma bem fria mas recomendo você ler outros artigos e livros que falam sobre isso tá UX seria a estrutura do projeto né as personas e outras coisas ali por trás disso né para definição de tomada de decisões quanto a UI é da parte visual é onde o usuário interage com o seu produto e tem um feedback seja ele positivo ou negativo a gente vai tentar fazer um esforço aqui para angariar todas depois pegar no backlog tentar responder todo mundo por e-mail tá então opa então for me já pode marcar hein Gabi Gabi está aí nos bastidores inclusive fica o agradecimento para a Gabi incrível ela está aí nos bastidores não está aqui o pessoal fizer muito barulho a gente faz outra live né todos os aplausos por esse parte evento também e vamos para a última pergunta da Eva uma ótima pergunta qual o papel do UI Design né dos UI Designers com o time de desenvolvimento programadores e devs certo o papel do UI Designer é estar alinhado à tecnologia que está sendo desenvolvida né eu vou mostrar para vocês novamente aqui uma uma pequena prévia né do que eu fiz na aula do curso de UI Design que é uma documentação para a realização do handoff né o que é o handoff é a passagem de bastão do designer para o desenvolvedor né esse aqui é um documento muito simples eu trabalho geralmente com coisas um pouco mais complexas no dia a dia mas nesse documento aqui ele fala o seguinte para o meu desenvolvedor ele mostra para ele que como vai ser aplicada a marca que está mais voltado para o designer agora para o desenvolvedor eu falo para ele quais são as minhas tipografias né em tamanhos e configurações né então a família tipográfica o tamanho dela a altura de linha eu mostro aqui quais cores e qual o código correto da cor a ser utilizado na interface isso é muito importante também eu mostro aqui as minhas grids né tanto para o desktop quanto para o tablet e para o mobile e aqui eu fiz uma documentação mais avançada certo que fala um pouco sobre a especificação do componente por que eu fiz isso porque eu queria que esse componente aqui funcionasse de uma forma muito específica então eu criei uma documentação para demonstrar para o meu desenvolvedor como isso deve ser criado para se encaixar com o que eu tinha pensado no protótipo certo então aqui no modal né eu criei aqui mostrando para ele como é a anatomia do meu modal né então ele tem aqui o botão tem o conteúdo o título e a navegação dentro disso eu coloquei aqui as especificações de tamanho espaçamento e as variações que esse modal essa navegação superior possa ter né passando de forma bem rápida para a gente não estender tá pessoal coloquei aqui como vai ser criado o componente do meu título e o texto complementar e dos meus botões o resultado disso é um elemento aqui com todas as separações todos os espaçamentos definidos para que meu desenvolvedor possa sempre ter ali uma um aprofundamento na hora de criar né então o Figma consegue passar essas informações para ele porém eu também crio de uma forma visual para poder reforçar essa ideia então em alguns cenários por exemplo eu confiar para o meu desenvolvedor olha independente do tamanho dessa tela o modal sempre deve ficar a 100 pixels do topo e da barra inferior né então o que que significa que no código ele vai inserir uma linha lá dizendo olha o tamanho desse desse modal deve sempre obedecer ao tamanho X e cada depende da tela né então o papel do UI designer com o desenvolvedor está alinhado a tecnologia onde está sendo desenvolvida o produto certo e também alinhar as tomadas de decisões para nortear o desenvolvimento né então mostrar para ele qual cor é a correta o tipo de botão fonte ícones tudo isso vai ajudar no desenvolvimento e também na organização e na criação das próximas interfaces bom pessoal só queria agradecer vocês foram super participativos a gente estava realmente quando a gente tomou a decisão de fazer isso a gente já sabia que realmente ia dar certo sempre deu certo eu já acompanhei outros outros webinars da UAR sempre foi um foi bem legal o pessoal foi super participativo foi super atencioso nas perguntas fizeram perguntas que ajudaram não somente a pessoa que estava perguntando mas outros também garanto né sempre tem essa você acaba guardando uma dúvida e outra pessoa tem a mesma dúvida né e aí quando você responde de uma forma ampla acaba tentando outras pessoas né então agradeço o pessoal que participou agradeço também a Gabi e o Edu pelo convite falei se precisar a gente volta aqui faz uma outra rodada um outro assunto acho que foi bem legal e enfim só tem a dar certo a gente retribui muito acho que foi um evento incrível Gabi muito obrigado também por ter organizado esse evento está aí nos bastidores muito obrigado principalmente muito obrigado a vocês todos e todas que participaram do webinar estão aqui com a gente muito obrigado pelo engajamento foi incrível ver vocês perguntando conversando se conhecendo agradeço é para isso que a gente está aqui para ver esse tipo de satisfação tentando oferecer um pouco de conteúdo de qualidade ainda mais gratuitamente então muitíssimo obrigado a gente com certeza teremos outros eventos vamos trazer o Lucas aqui de novo porque foi basicamente uma hora e meia de pura aula de puro conteúdo então muito obrigado fiquem ligados aí sigam a Wari nas redes sociais vejam os próximos eventos que vão rolar gostou compartilha com os amigos compartilha com as amigas vamos fazer isso daqui crescer bastante gente aí para a gente conseguir bater cada vez mais papos fechou? muito obrigado boa noite a todos quarta-feira quem for de tomar cervejinha tome sua cervejinha quem for de tomar um chazinho tome um chazinho lembre de tomar água e descansar bastante que a semana já já está acabando viu? muito obrigado valeu Lucas forte abraço para você valeu pessoal até mais e aí e aí